Uma mulher transexual de 26 anos, 26 jovem, ela foi morta a tiros em Peixoto de Azevedo. Mas Renê, o que é que aconteceu? Calma, eu vou agora, ao vivo, conversar com a delegada doutora Laísa Peixoto Crisóstomo, que é a responsável por essa investigação. Bom dia, doutora. Obrigado pela participação aqui no Cadeia, por atender a nossa equipe. E a primeira pergunta é, como aconteceu esse homicídio, doutora? Bom dia. Bom dia, Renê. Então, por enquanto ainda estamos sem diligências preliminares, né? Mas esse homicídio, ele ocorreu em que a vítima estava, aparentemente, na porta, na rua, ali, conversando com alguém. E, ao que tudo indica, com os próprios suspeitos. E, em determinado momento, foi surpreendida com esses disparos de arma de fogo. Ela correu, tentou, saiu pulando os muros das residências vizinhas, caiu nesse local onde está mostrando a foto e ali permaneceu até chegar ao socorro. A informação que a gente tem é que ela já chegou no hospital sem vida. Mas, no momento em que foi socorrida, ainda tinha sinais vitais. Agora, qual é a principal linha de investigação, doutora? Já que a senhora diz que estavam todos ali conversando e, possivelmente, né? Supostamente, tudo leva a crer que as próprias pessoas que ali estavam podem ter cometido aí essa execução. Provavelmente, está relacionada ao tráfico de drogas. Essa vítima, ela já tinha passagem por crime de tráfico, né? E essa região onde ela foi morta é uma região composta por muitos usuários. Então, provavelmente, a nossa principal linha de investigação é que o crime tenha sido motivado por questões relativas à droga. Infelizmente, né? Mais uma vez, a droga ceifando vidas aí no estado de Mato Grosso. Se vocês estão vendo as imagens, né? Estão vendo as pessoas correndo, esse é o momento em que nós recebemos as imagens de Peixoto de Azevedo, de que essa transexual, né? Tinha até família na cidade, né, doutora? É isso, ela tinha família, as irmãs chegaram ali não acreditando no momento do crime. Enfim, né? Infelizmente, esse tal de acerto de contas ceifando a vida. Olha a foto dessa transexual aí na tela pra você. Uma jovem de 26 anos, né, doutora? Mas ninguém deu mais detalhes aí no momento do crime, assim que a senhora chegou lá? Porque todo mundo também fica com medo, né? Fica coagido de ser a próxima vítima, né? Exatamente, esse é o nosso principal problema e a nossa maior dificuldade na investigação. A informação que a gente tem é que havia muitas pessoas no local, porém, ali no momento, ninguém sabia de nada, ninguém viu nada, todo mundo muito calado, sabe? E hoje já fomos atrás de imagens, não tem imagens, a gente só tem essa imagem mesmo do pessoal correndo. A gente não conseguiu imagens ali nos comércios, todos tinham câmeras, porém, não estavam gravando. E testemunhas, a princípio, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Então, eu imagino que seja mesmo por medo de represálias, né? Mas com certeza, como a senhora disse, é um local propício aí pra usuários de drogas, então, infelizmente, as pessoas ficam receosas. Mas eu acabei de conversar também aqui com o doutor Nilson Farias sobre uma execução que houve aqui na capital, claro que a senhora ficou sabendo e fiz o pedido pra que ele falasse com a população, pra que a população agora, né, quietinha, desce aí os pormenores, as dicas, até pra que vocês possam elucidar mais esse caso, pra que mais pessoas não venham a morrer dessa maneira em Peixoto de Azevedo, né, doutora? Pode confiar na Polícia Civil. Sim, eu convido as pessoas a fazerem denúncias, não precisa se identificar, pode fazer denúncias anônimas mesmo, que a gente, pelo menos pra gente ter um norte na investigação, né, porque por enquanto está tudo muito obscuro. A gente tem a informação somente que foram duas pessoas em uma moto, mas ainda não tenho identificação de ninguém e tenho certeza que tem pessoas ali que estavam ali no local e sabem quem são esses autores desse crime. Porém, por medo, não falam nada, mas pelo menos façam essa denúncia de forma anônima para que a gente possa evoluir na investigação, né? Doutora, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Cadeia. Conte sempre com a gente e no que precisar, nós estaremos aqui sempre à disposição da polícia. Obrigado, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, viu? Obrigado, doutora. Está aí a doutora Laísa falando com a gente, né? E é o seguinte, ela falou o modus operandi. Que é o modus operandi da criminalidade 2, em cima de uma moto, aí o cara chega, desce da moto, efetua os disparos e vão embora. Isso.